Fala rapaziada, como falei pra vocês, vamos falar mais uma vez sobre o caso de DJ Ives Dessa vez Xande Avião se pronunciou nas suas redes sociais e falou que DJ Ives está fora aí da produtora Vive Como falei pra vocês no vídeo anterior que eu trouxe, eu estou fazendo um vídeo aqui dentro do banheiro Porque eu estou na pousada, estou em Campos do Jordão, interior de São Paulo Pra quem não sabe, aqui é a oitava cidade mais fria do Brasil, por isso que eu estou todo encapuzado assim e tal Mas enfim, eu estava de rolê com a esposa sobre esse assunto, dessas coisas tudo que rolou E aí Xande Avião usou suas redes sociais pra falar que DJ Ives está fora da produtora Vive Cara, esse assunto repercutiu de uma maneira... Eu não sei o que falar pra vocês, enfim Eu vou postar esse vídeo de DJ Ives, eu gostaria de pedir pra você de estar chegando aqui no canal, não é inscrito Se inscreva aqui embaixo, ative o sininho, porque esse aqui é um canal que fala sobre piseiro Tudo que acontece no piseiro você encontra aqui Então eu vou deixar esse vídeo de Xande Avião para posteriormente nós falarmos mais sobre esse assunto Fala galera, comandante Xande Avião na área aqui Estava vindo agora para Fortaleza na estrada e quando chego em casa Sou pego de surpresa com essa tempestade aí do caso do DJ Ives É uma coisa muito séria Assim, eu não admito nem compactuo com nenhum tipo de violência E ainda mais como mulher Eu acho que nada explica, nada... Não tem explicação Quero falar também que já designei a minha equipe inteira Pra falar com a Pamela, pra ajudar ela no que ela precisar Não só ela, como a criança também E dizer que estou muito triste também, porque todo mundo sabe da minha ligação com o DJ Mas eu acho que nada justifica violência E repito, nada justifica violência ainda mais contra uma mulher Como todo mundo sabe, o DJ faz parte da vibe Infelizmente não tem como continuar com ele na nossa empresa E é isso gente Estou sem palavras também, estou surpreso como vocês Mas dizer que a Pamela é que a gente está aqui para o que ela precisar Criança também E é isso Um beijo do comandante, firme com Deus E não a violência contra a mulher E não a violência Pois é rapaziada, como vocês viram aí Xande Avião se pronunciando Falando que ele não apoia esse tipo de coisa Que ia acontecer lá dentro da empresa Quando você vê o cara que nem Xande Avião Que o DJ Ives ajudou ele pra caramba Chegar a esse ponto De falar algo como esse É porque a coisa tomou uma proporção gigantesca Pra você ver isso passou em diversos programas Em redes nacionais Então assim, esse caso foi um caso que chocou o Brasil E gente, pode ter certeza Que isso que aconteceu aí com o DJ Ives Porque as câmeras gravou tal Mas tem diversas outras pessoas Assim como a ex-esposa de DJ Ives Teve várias pessoas, várias mulheres passando por isso nesse exato momento Então assim velho O que eu falei no vídeo Ele está acolhendo o que ele plantou E gente, uma coisa eu falo pra vocês Não é nada fácil pra mim Eu, Emerson, está trazendo essas notícias pra vocês Como eu citei no vídeo anteriormente DJ Ives foi um cara que indiretamente ou diretamente Ajudou muito o nosso canal Então eu me sinto triste de verdade Em estar trazendo essa notícia pra vocês Mas infelizmente as pessoas estavam me cobrando E esse aqui é um canal informativo E eu tenho que trazer informações pra vocês de qualquer maneira Então esse foi o vídeo Em breve eu vou trazer mais coisas aí pra vocês, beleza? Tamo junto e até qualquer hora E aí